Vamos tomar um café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café. Apoio, Sr. Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, Mário Flávio está por aqui na bancada do Jornal da Cidade, mas antes, a Câmara de Vereadores de Caruaru recebeu, na manhã de ontem, uma audiência pública para debater o São João e a situação dos artistas durante as festividades. Patriota Júnior esteve por lá e traz os detalhes do que aconteceu. A audiência pública foi realizada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, no Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Caruaru, e contou com a participação de agentes da cultura, artistas locais e autoridades. A deputada estadual Rosa Amorim, que requereu a audiência, falou da importância do debate e criticou alguns pontos e a ausência de representantes do poder público municipal. Porque é um momento que a gente tem como objetivo debater com os artistas, fazedores de cultura, do poder público junto com a sociedade civil, os desafios que nós enfrentamos na execução e participação das festividades juninas no município de Caruaru, Gravatá e Arco Verde. O presidente da Câmara de Vereadores de Caruaru, Bruno Lambretta, falou sobre a importância do diálogo em pleno ciclo junino na cidade. Foi uma provocação feita pela deputada Rosa Amorim, que também teve uma iniciativa do vereador Jorge Quintino, enquanto município, que a gente trouxesse esse debate aqui para a Câmara Municipal do Caruaru, e num mês tão especial, no mês de São João, quando o São João já iniciou, desde de abril que as festividades aqui já iniciaram, mas como também outros municípios. Eu acho que trazer esse debate para o fortalecimento e aproximação da expressão cultural dentro das políticas públicas, precisam ser fortalecidas, seja a nível de Estado, seja a nível de município. Então, a Câmara é muito feliz por esse momento, e estará sempre em portas abertas para a gente discutir e debater o que foi do interesse da população. A presidente do Teatro Experimental de Arte, Arari Marrocos, falou da importância de discutir a valorização da classe artística local. E foi necessário, porque nós vimos muitas distorções, em São João de Caruaru totalmente descaracterizado, plastificado, pode-se dizer, onde vemos muito pouca coisa, do autêntico, da nossa cultura popular, aquele pátio. Ela disse, não é porque o povo gosta desse ser de música, gosta porque impõe o ano todo, se impõe esse tipo de música, é como Leonardo disse, não é numa semana que as pessoas vão gostar da cultura do forró, tem que ser trabalhado o ano todo nas escolas. E aí entra o problema do ensino público. A Secretaria de Educação, especialmente a municipal, quando foi criada a lei orgânica municipal, em 80 e pouco, em 86, se não me engano, nós conseguimos inserir o ensino das artes na escola municipal pública. Mas existe a obrigação de colocar uma arquitetura nos prédios que são construídos, existe o ensino da dança, da música, do teatro, mas até hoje não foi regulamentada essa lei, nunca funcionou. E se não educa desde a criança, ela nunca será um adulto consciente e participativo. Patriota Júnior, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Isso aí, bom dia, Mário. Inclusive, a gente vai continuar no assunto da Câmara, porque hoje tem momento importante por lá, né? Muito bem, bom dia a todos, né? Hoje a gente vai aprofundar esse assunto aí, da doutora Rosa Mourinho, às 11 horas, que ela vem aqui bater um papo comigo, com o seu Marco Aurélio. Mas eu acho que a Prefeitura poderia ter mandado alguém ontem lá, né? Não custava nada, né, Laís? É por isso que eu sou tão crítico com a audiência pública, porque muitas vezes os políticos não levam a audiência pública muito a sério. E acho que isso é um erro, na minha opinião. A audiência, ela deveria ser uma ferramenta de dar participação na sociedade civil com os políticos e servir para alguma coisa. Infelizmente, muitas vezes a discussão acontece e fica por ali mesmo na audiência. Hoje, às 9 horas da manhã, se não vai ser lido o relatório da questão da comissão de ética da vereadora das rendeiras, e se eu fosse apostar, eu apostaria que o relator do caso, né, o vereador André Sônia Corrêa, isso é uma opinião minha, tá? Certo. Ele vai pedir a cassação da vereadora. Se ela vai ser cassada, aí são outros 500. Ah, isso aí já depende dos outros 22 vereadores, né? Primeiro, ele tem que passar na comissão, né? Tem que ser 3 votos a 2, né? Para o relatório subir. Se subir, aí vai ser votado hoje à tarde, né, a cassação dela. Eu aposto que o relatório passa e ela não é cassada. São minhas apostas, mas são minhas opiniões aí, baseadas no que eu venho, na questão daquele sentimento que a gente tem, às vezes, das coisas, né? Sobre o que a gente vem acompanhando nessa discussão sobre a Carte das Rendeiras. Eu não sinto, eu não percebo um sentimento na Câmara, nos vereadores, na maioria, em cassar a vereadora. Então, já com relação ao que deu em entrevista aqui, o Anderson Corrêa, e ao que foi apresentado na reunião da Comissão de Ética com as Testemunhas, eu acredito que o relatório vai pedir a cassação dela. Tá? Aí passando, vai para o plenário da Câmara. No plenário da Câmara, eu acho que a vereadora não é cassada. E aí eles vão abrir ainda outro processo, né? Isso. Lembrando que a questão aí envolve maioria de dois terços. Se o relatório for aprovado, pelo menos 16 vereadores precisam votar a favor da cassação da vereadora. Não é uma maioria simples, não. Envolve maioria de dois terços, né? Para ela ser cassada, tem 16 vereadores votarem a favor da cassação. Se for 15, por exemplo, votarem a favor, que seria a maioria, né? Contra, mas ela não é cassada. Muito bem. E com relação ao governo do Estado, ontem, de novo, né? Tá ruim o negócio. Mais uma patinada lá da liderança do governo. Isaias Regis articula muito mal. Ontem apresentou um requerimento para derrubar os pareceres das comissões de educação e finanças que rejeitaram o projeto de educação do governo, que reajou seu piso em 14% só para alguns professores, né? Um terço, se não me engano, de professores. E o governo, ontem, não calculou. A verdade é essa. Apresentou um requerimento para que os relatórios das comissões de finanças e educação fossem anulados, só que a oposição usuária está atrás da chamada de obstrução da pauta. E aí, como não tinha gente suficiente para votar, os líderes dos partidos de esquerda, dos partidos de oposição, conseguiram que o requerimento não fosse apreciado. E aí o governo, de novo, sapateou na Assembleia Legislativa. Hoje o requerimento pode voltar a acontecer e a oposição pode usar a mesma estratégia. E aí o governo vai acumulando vexames na Assembleia Legislativa. Isaias Regis muito mal na liderança do governo. Eles conseguiram aqueles 10 deputados para o projeto subir para o plenário, Mário? Não, esse requerimento era para isso. Ah, era para isso. O requerimento anulava primeiro o parecer das comissões, que muita gente já criticou isso. As comissões existem para quê? Para analisar o tipo, para aprovação. Isso, as comissões analisaram e apreciaram que não aprovavam o projeto. E aí o líder do governo usou um artimanho dentro do próprio regimento para que as votações fossem anuladas nas comissões. Só que a oposição usou uma outra artimanha dentro do próprio regimento, que foi a obstrução da pauta. E aí o governo perdeu de novo. Hoje pode apresentar o requerimento de novo. Não sabe se o governo vai arriscar sofrer uma nova derrota. Embora não foi derrotado, que não foi a votação. Mas o pessoal da oposição conhecia o regimento. Então usou o chamado remédio jurídico dentro do próprio regimento da casa. Não sabe se o governo vai arriscar hoje de novo. O certo é que amanhã vai ter uma reunião, Laís e Rodrigo, com o Sintep de novo e o governo para ver se chega a um acordo. Eu, sendo o governo, não usaria essa estratégia hoje. Eu esperava para essa reunião de amanhã. É uma queda de braço muito complicada, porque eu estava acompanhando os discursos ontem na Assembleia. Sete deputados, pelo menos, criticaram o governo. Nenhum da base governista defendeu essa questão do projeto, porque não querem se queimar com os professores. Então é uma situação bastante delicada, que nem o pessoal do próprio governo está querendo enfrentar essa pauta, porque brigar com o professor é um negócio sem futuro. Isso aí. Muito bem. A gente aprofunda mais essas questões dentro do Manhã Cidade, né, Mário? Combinado. Valeu, Mário. Até. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café. Apoio. Senhor Braga Barbearia. A barbearia do Carbaru Shopping. Olha só, o Náutico empatou com o Botafogo fora de casa e segue agora na quinta posição da Série C. Lembrando que o Náutico volta a campo no dia 29 de junho contra o Amazonas, nos aflitos, pela décima rodada da Série C. É, e daqui a pouco tem mais assuntos do futebol, no momento RC10, e ainda no futebol na cidade, às 5 horas da tarde. Continua na nossa programação. Antes da gente se despedir, deixa eu só registrar aqui a participação do Jadson, que disse, bom dia, eu tenho traço, isso referente à doença falciforme que a gente tratou no primeiro bloco do jornal, e minha filha também nasceu com. Pesquisando mais a fundo, toda a minha família por parte de mãe tem. Então, minha gente, é importante fazer os testes necessários para diagnosticar. Manda um abraço também aí para o Gil de José, que disse, bom dia, Rodrigo Miranda e Laís, Gil de José da Nova Caruaru. Bom dia, Mário Flávio, concordo com você e assino embaixo. Carte das Vendeiras não é caçada. Gil de José da Nova Caruaru. Então, tá aí a opinião do ouvinte. Obrigada a todo mundo que participou.